De tempos em tempos, surgem grandes acontecimentos que têm grande poder de mudança. Mas poucos deles se tornam verdadeiros monumentos. Bandeira representa um desses grandes marcos na história. Antes da bandeira, era inimaginável uma vaca girleiteiro produzir mais de 80 quilos de leite. Antes dela, nenhuma outra vaca se havia consagrado por três vezes recordista mundial de produção de leite. Não bastasse, animal algum havia alcançado os títulos simultâneos de recordista mundial, vaca jovem e vaca adulta. Seu legado se iniciou em 2009, fruto do trabalho do Sr. Clóvis Tadeu de Andrade. Em 2012, esse monumento da raça foi adquirido pelas criadoras Maria Tereza Lemos e Mila Carvalho. No ano, consagrou-se campeano torneio leiteiro de passos e encerrou sua primeira lactação com mais de 13 mil quilos. No ano seguinte, ela bateu o recorde mundial vaca jovem com 56,567 quilos de média em Goiânia. Logo depois, foi a vez de bater o próprio recorde em Avaré, São Paulo, com média de 63,200 quilos de leite dia. Foi em 2015 que Bandeira cravou definitivamente seu nome na história. Na categoria vaca adulta, no torneio leiteiro de Franca, São Paulo, alcançou a impressionante marca de 77,565 quilos de leite com pico de 84 quilos. Virou capa de revista e manchete de jornal. Era o ápice de uma vaca girleiteiro no correr de mais de 100 anos de seleção da raça no Brasil. Suas filhas chegaram demarcando o território e se impondo como campeãs. Bandeira vive através de suas progênes. Filhas premiadas nas pistas como Linda Fivitol, Joia Rara Recreio e Indaiá Recreio são duas delas que, assim como a mãe, dominaram os torneios leiteiros dos quais participaram. Até que insuperável, Bandeira ainda tem muito a contribuir na evolução do girleiteiro e também no meio-sangue. Sendo assim, o condomínio Bandeira, formado pelos criadores Maria Tereza, Mila Carvalho, Miller Cresta e Sérgio Melo, tem a honra de apresentar seus clones prontos para serem multiplicados. A bandeira do Brasil continuará rasteada para que o mundo veja que o melhor girleiteiro está aqui.